Toda vez que você estiver fazendo uma questão do Enem, você precisa, primeiro, ler aqui o enunciado, focar aqui nos detalhes da imagem, ler o título, ler o rodapé, prestar atenção nas primeiras palavras de cada alternativa, porque aí sim você responde uma questão do Enem com a imagem da maneira certa e de maneira rápida sobretudo. Olha só esse índio aqui, né? Ele tá com o telefone na mão, ele tá com outros detalhes aqui, ele tá com o pé gigantesco. Vamos ler aqui o enunciado, que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você faz questões do Enem, né? O enunciado tá falando ali sobre a implementação da rede telefônica no Brasil. E quando a gente olha a imagem, olha só, a gente vê um monte de um índio aqui, né? Com o pé gigantesco. A gente vê aqui no pé dele escrito Amazonas e aqui nos braços dele Rio Grande e no outro lado aqui o Rio da Prata, certo? Basicamente, essa imagem aqui tá retratando as regiões do Brasil. O pé dele aqui é região norte e aqui os braços dele é região sul. Quando a gente vai aqui para as alternativas, você não precisa nem ler toda a alternativa. Presta atenção nas palavras-chave nas primeiras palavras das alternativas. A primeira palavra permite, permite alguma coisa? Sim, permite. Amplia alguma coisa? Amplia. Faria comunicação? Esse verbo aqui tá no passado, né? Restringe? Não restringe. Possibilita? Possibilita. Agora, olha só, a gente tá falando aqui, né? Sobre regiões do Brasil. Brasil, presta atenção no título, rede telefônica, olha o rodapé da questão. Fom, fom, tá falando nada sobre índio, tá falando sobre rede telefônica, tá falando sobre comunicação no Brasil. Olha só, permite aos índios? Não. Amplia o contrato em diversidades envolvidas indígenas? Não. Faria comunicação sem ruídos? Não. Estringe? Não. Possibilita a integração em diferentes regiões do território nacional? Sim, esse aqui é o gabarito da questão.